O programa a seguir é livre para todos os públicos. Se ela vem coisas boas, né? É, eu também não sei. Mas vamos fazer assim, ó. Todo mundo está com 32 deckblocks? Sim. Eu também. Então, quem que vai ser o primeiro? Eu, 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 eu. Tá, tá. Então coloca aí no chão, mas não abre. Espera, coloca aí. Pronto, coloca lá no chão. Eu vou abrir aqui bem pertinho de você. Coloca aqui, mas espera, espera. Não abre ainda. Pessoal, você está vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo? Se inscreva-se, aperta nele, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as novas aventuras. E também deixe o seu jorginho, porque você só vai poder assistir esse vídeo se você for inscrito aqui no canal, tá bom? Então se inscreve aqui. Já se inscreveu? Estou esperando você se inscrever. Você está esperando eles se inscreverem, López? Eu estou, eu estou. Se inscreve aí. Ah, então você se inscreveu. Então agora você pode abrir, Rubinho. Mas já se inscreveram mesmo? Tá bom, então eu vou abrir. Ai! Ai, o que que é isso? Não veio nada. Não veio nada. Eu vou abrir a minha aqui agora e... Ah, veio poção para todo mundo, Hugger. Ah, eu estou com fome. Uh! Picareta ultra. Olha essa velocidade aqui, gente. Mas é para pedra. Não, é com a pedra, é com a pedra. Onde tem pedra aqui? Aqui, eu acho que está abaixo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa! É muito rápida. Vai, Rubinho, abre a sua deck block. Eu vou abrir. Ih, o que que foi? Eu não sei. O que é isso? Veio uma bazuca, parece. É uma metralhadora. Isso aí é muito bom. Isso aí é muito bom. Não. Não, 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 não. Nossa, é muito forte. Ó, vem para cá. Eu vou abrir a minha aqui. Abre a sua, Lopper. Eu coloquei duas. Nossa! Veio um exército de soldado encantado. Encantado. Cadê? Sumiu, sumiu. Está tudo certo. Vem aqui, todo mundo. Aí, ó. Vai, é a sua vez, Rafael. Pronto. Ah, tem que ver. Machado, Rubinho, pegou. Aqui, 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 aqui. Ah, joga aqui. Deixa eu ver. Nossa, é eficiência. Nossa, ele tem eficiência 5, gente. Quer dizer, 20. Abre ali, abre ali. Quebra, quebra a armadeira para a gente ver. Deixa eu ver o que que... Como é que... Olha aqui, Loppers. Vem ver, gente, todo mundo. Olha como que quebra. Nossa, quebra instantânea. Muito rápido. Vai, Rubinho, sua vez. E? O que que vem? Para mim não vem nada. Uá. Ender Pio. Ai, 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 ai. O que que é isso? O que? O que que está acontecendo? Ah, um bloco de galáxia. Um peitoral. Vem um peitoral. Nossa, olha essa armadura, gente. Que bonita. Vai, Rubinho, sua vez. Vai. Ah, para mim não vem nada toda vez. Ah, não, não, não. Cuidado, cuidado, gente. Cuidado. Ataca ele. Aí. Pronto. Meu proteção, três. Vai, sua vez. Minha vez. Não, foi o Rubinho. Ah, eu não sei mais. Não está vindo nada. Oh. Ah, mais Ender Pio. Agora, não. Vai, é sua vez, Rafael. Nossa, olha o que está vindo. Deixa eu abrir aqui. Uou, olha isso. Isso parece legal. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Esse já está aqui, esse já está aqui. Eu vou te atirar, eu vou atirar em você. Não vai, não vai me derrotar. Eu nem perco vida. Nossa. Ai, corre, 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 corre. É bom você correr, Rubinho. Pega o Rubinho. Pega o Rubinho. Não, 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 não. Aqui, ó, Féu, aqui, ó. Pega aqui, Ender Pio. Ah, é verdade. Sai, 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 sai. Errou. Espera aqui. Vai para lá. Espera, espera, espera aí, Rafael. Deixa só eu abrir. Ah, não. Sai, sai, sai. Não, não. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Vai, sua vez, Rubinho. Vai, sua vez, Rubinho. O que que vai vir? Nossa, o que que é isso? Isso, ele está invisível. Isso aqui é uma prancha de surf. Não, 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 eu estou tudo bem, eu não estou atacando ninguém. Quanto já está aqui com essa espada, Rubinho? Eu acho que ela tem... Nossa, olha aqui, Lopers. Olha aqui, olha aqui. Nossa, Rubinho. Vocês lembram que eu tinha uma armadura de diamante? Olha aqui, Lopers, olha aqui. Hein, pessoal? Vocês lembram que eu tinha uma armadura de diamante? Hum, então, você me deu uma coisada com essa espada e quebrou a armadura direto. Nossa. Pessoal, eu tenho, olha aqui, essa picareta, ela dá muito de ataque. Eu tenho uma coisa aqui que vocês não sabem. O que? Ó, olha pra mim, olha pra mim, quer ver? Eu tenho esse, eu tenho esse. Eu tenho muitas armaduras. Olha só, vem aqui. Olha, armadura infinita. Armaduras. Olha aqui. Será que você é forte? Não. Não é forte não. Não é muito forte também, não. Essa daqui é a espada mais forte do Minecraft, eu tenho certeza. Ah, não é possível. É muito forte. Olha, eu tenho um monte de espada, eu tenho arco, eu tenho os itens aqui muito bons. Olha pra mim. Olha esse arco. Agora eu vou abrir uma Lucky Block. Eu não sei mais quem é quem. Ah, eu derroto todo mundo com esse arco. Eu vou abrir duas de uma vez. Vai. O que ele tá com veneno aí? Olha isso aqui. O que que veio? Olha a espada que veio, Loppers. Eita. Ah, mas eu não sei se é muito boa. Deixa eu ver. Rafael, vem aqui, deixa eu testar. Cadê, cadê? É forte, é forte. Qual que é o dano dela? Deixa eu ver. Eu tô com uma das melhores armaduras. Será que ela me derrota aqui? Eita, deixa eu ver, joga pra mim. Aqui, olha ela, olha. Cadê? Cadê, cadê? Quantos de ataque ela tem? É infinito. É infinito. Tem uns 15, 20 números aqui de ataque. Olha a velocidade que eu corro com ela. Nossa, eu tô muito rápido. Ela é muito boa. Eu tô muito rápido com essa daqui. É minha espada. Eu tô com super lentidão, gente. Olha isso. Já eu tô com super velocidade. Olha só. Aqui, nesse bloco, olha, ele vem itens. Com muitos e muitos. Ai, ai, tem o quê aqui? É verdade. Quantos daqui blocos vocês têm? Eu tenho muitas ainda. Mas eu só sei de uma coisa. Já veio muitas ferramentas. É, veio também essa espada aqui que o Rubio conseguiu. Olha isso daqui. Olha a velocidade. Nossa, ela é muito boa. Também tem esse arco aqui que eu tenho. Olha só. Olha só. Ele é muito forte, é muito forte. Não, não, não. Eu tenho uma espada que tá falando aqui que ela é uma das mais fortes do jogo. Que usar só em ocasiões. Olha isso daqui. Olha o dano dela. Ela é muito boa. O que é? Deixa eu ver. Eu não sei nem falar esse número de tão grande. Qual que é o número? Nem aparece pra mim de tão grande. Eu vou pegar aqui minha armadura de iPhone completo. Olha só. Mas, López, olha aqui. Eu peguei uma espada que ela é muito doida. Qual? Ela é essa daqui, ó. Eu vou jogar pra você. Só que tem que jogar... Ai. Nossa. Matou todo mundo. Eita. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui. Ela é muito doida, essa espada. Ah, essa daí é muito boa também. Mas olha só, pessoal. Eu não vou mais abrir Lucky Block. Porque esses aqui que eu abri já veio todos os melhores itens do jogo. Então eu não preciso de mais nenhum. Ah, eu tenho só mais nove. Eu vou abrir todos, ó. Vai abrir todos? Vou abrir rapidinho. Vou abrir rapidinho. Vai, se vier algum monstro aqui, a gente já derrota. Vem um arco. Vem um arco. Hum. O que é isso? Eita. Transformou tudo em uma armadilha. Eu transformei tudo em um arco. Olha isso. Eita. Calma aí. Vocês viram o que eu fiz, gente? O que? Transformou uma fortaleza. Eu criei uma fortaleza com arco. Eu tô aqui dentro ainda. Acabou. Ah, é um castelo. Nossa, é muito grande. Olha por fora. Olha o tanto de flecha que o meu arco lança de uma vez. Eita. É muito forte. Olha isso. É muito grande. Calma aí. Deixa eu voar aqui. Vamos ver. Nossa, esse castelo é gigantesco. Olha só, pessoal. Nossa, meu arco solta muita flecha. Olha o negócio gigante aqui que foi criado com essa Lucky Block. É muito grande. Onde você tá, Lopers? Eu estou voando aqui, Volta. Mas olha só, pessoal. Eu gostei muito dessa aventura de hoje porque eu ganhei a espada suprema do Rubinho. Olha aqui, olha aqui. Foi muito legal mesmo. Essa espada é uma das mais fortes que eu já vi no jogo, hein? É, pra mim é uma das mais fortes. Eu nunca vi uma espada com tanto número de ataque assim. Olha essa daqui. Você viu essa daqui, Lopers? Dá uma olhada. Deixa eu ver. Ah, esse daqui. Não, esse daí eu não vi. Eu só tenho esse daqui. Aqui é um arco. Olha esse arco. Olha o tanto de flecha que ele atira. Ele derrota vocês em uma flechada. O arco passa reto. É muito forte. É muito, muito forte. Mas, bom, pessoal. Eu gostei muito dessa aventura aqui de hoje. Ainda mais com essa fortaleza que a gente ganhou aqui, hein? Eu também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui? Se inscreva-se. Aperta nele. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Pra vocês receberem todas as novas aventuras. E também deixe o seu joinha. Então é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto